Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão É uma dança ligeira, de muita emoção Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão É uma dança ligeira, de muita emoção Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão É uma dança ligeira De muita emoção Capoeira não é brincadeira Capoeira não é ilusão É uma dança ligeira De muita emoção Capoeira 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 A poeira não é brincadeira A poeira não é implosão É uma dança que chega De muita emoção A poeira não é brincadeira A poeira não é implosão É uma dança que chega De muita emoção A poeira não é brincadeira A poeira não é implosão É uma dança que chega De muita emoção A poeira não é brincadeira A poeira não é implosão É uma dança que chega De muita emoção A poeira não é brincadeira A poeira não é implosão É uma dança que chega De muita emoção A poeira não é brincadeira A poeira não é implosão É uma dança que chega De muita emoção A poeira não é brincadeira 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 A poeira não é implosão É uma dança que chega A poeira não é implosão A poeira não é brincadeira A poeira não é brincadeira A poeira não é brincadeira É uma dança que chega De muita emoção A poeira não é brincadeira A poeira não é brincadeira É uma dança que chega De muita emoção Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.